Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Francisco Raimundo Everton Quadros, nasceu em 17 de outubro de 1841 em São Luís Maranhão. Desencarnou em 20 de novembro de 1886, no Rio de Janeiro. No site Autores Espíritas Clássicos, tomamos conhecimento que Francisco Raimundo Everton Quadros, filho do capitão honorário Francisco Raimundo Quadros, órfão de mãe em tenra idade, foi criado por sua tia e madrinha, que faleceu em 1868, e seu pai em 1874. Cursou humanidades em 1860, veio para o Rio de Janeiro, onde concluiu seus estudos na escola militar. Ingressou no primeiro batalhão de artilharia a pé e reuniu-se as tropas do exército brasileiro em combate no Uruguai. Combateu na guerra da Tríplice Aliança, retornando como capitão e com várias contegorações. Desempenhou funções nos comandos militares do Pará e do Amazonas. Formou-se em engenharia pela Escola Central da Corte. Obteve grau de bacharel em ciências físicas e matemáticas. Indo trabalhar por cinco anos como ajudante da Comissão de Engenharia Militar, na então província do Rio Grande do Sul. De 1880 a 1887, participou de diversas missões para o Exército Brasileiro. Em 1884, era major do Estado-Maior de Artilharia do Exército Brasileiro. Em 1889, foi comissionado pelo governo central nos sertões de Goiás, razão pela qual não pôde ser reeleito para a presidência da FEB. Depois disso, percorreu várias regiões brasileiras em comissões científicas e militares. Foi um dos mais esforçados auxiliares do Marechal Floriano Peixoto durante a Segunda Revolta da Armada. Foi diretor do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro e comandante da Escola Militar do Rio de Janeiro. Foi presidente do clube militar durante o governo de Prudente de Moraes e foi reformado no posto de Marechal. Everton Quadros foi atraído pela doutrina espírita desde 1872, tornando-se um divulgador para o que concorria aos diversos tipos de mediunidade que possuía, entre as quais a vidência. Ele próprio registrou nas páginas do reformador a descrição de diversos fenômenos que se manifestavam por seu intermédio desde os oito anos de idade. A partir de 1873, desenvolveu-lhe a psicografia. Foi um dos fundadores do grupo espírita Humildade e Fraternidade. Este grupo, desdobramento do grupo espírita Fraternidade, que se instalara em 1880. Os seus primeiros escritos espíritas foram publicados na revista da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Ao ser fundado em 1884, a Federação Espírita Brasileira foi eleita o seu primeiro presidente, cargo que ocupou até 1888. Ao término da sua gestão, deu a FEB sede independente. Realizou eruditas conferências públicas de larga repercussão patrocinadas pela FEB. Colaborou no reformador e em outros órgãos da imprensa espírita até os derradeiros meses de sua vida terrena. Alguns meses antes de falecer, doou a FEB muitos exemplares do seu livro Os Astros, para que o resultado da sua venda pudesse socorrer os pobres do Departamento de Assistência aos Necessitados. Everton Quadros possuía grande cultura. Revelou-se como poeta, publicando de vez em quando suas produções nos periódicos. Traduziu muitos artigos, assim como obras do francês e do inglês. Por volta de 1908, dirigiu com outros diretores a Liga Propaganda das Ciências Psicofísicas, que se ocupavam dos fenômenos regidos por forças sobrenormais. Por tudo isso, pela sua vida, Francisco Raimundo Everton Quadros está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas. A apresentação Seira Oliveira.